o carro os populares que a gente tem que usar o alicate para puxar as presilhas certo alguns carros a gente tem que empurrar o pininho alguns carros a gente tem que apertar as travas por dentro tipo Corolla Hilux a SW4 certo e qual que é o macete dessa presilha desse forro do capô é um capô de alumínio e muitos carros a gente já viu com essas presilhas e como saca essas presilhas só você apertar ela quando você aperta ela certo ela deixa você retirar ela então uma presilha que você desce para você colocar é só se empurrar mas para você tirar você aperta ela ó olha só ela tá firme quando eu aperto ela já fica molinha entendeu então se não se você for por o alicate aqui certo se você for por alicate aqui puxar ela vai quebrar essa presilha aí qual presilha que você vai arrumar aqui que entra nesse nesse retângulo aí certo então mais uma dica para você que gosta de ficar enfiando a ferramenta em qualquer buraquinho que você vê aqui tá eu tô com preguiça de desmontar vou enfiar aqui vou fazer você que ama fazer martelinho aí como dia sem desmontar certo ah eu tô com preguiça de desmontar esse aqui e eu achei um buraquinho ali pá ah esse aqui é de borracha vou só redar aqui e vou enfiar a ferramenta pá então ó vou te dar um toque na real certo sem arrumar palavras um dia que você enfiar a ferramenta em um buraquinho desse que você for vincar aqui ó olha só tá vendo essa central aqui dentro do paralama olha só pensa se a sua ferramenta tá aqui certo olha tá vendo essa caixinha em cima dela aqui ó esse aqui é um sensorzinho certo não sei te falar o nome certo dele porque não é minha área mas se ele quebrar aqui já é um bo se você por acaso enfiar a ferramenta aqui ó entre esses fios e quando você for forçar a sua ferramenta ela vai fazer ó força aonde que ó nos fios certo e aí você vai tá tirando seu amassado aqui numa boa na maior tranquilidade sem desmontar nada e aí você vai cara ferrar muito com isso aqui que aí você vai dar um curto aqui o prejuízo isso vai ser enorme enorme certo então tem muita gente que faz que que gosta disso às vezes a pessoa tem a loja e tá com preguiça de desmontar tem vários serviços igual eu fiz o daqui da frente ó sem desmontar mas primeiramente que que a gente faz a gente vai lá olha analisa tudo muita gente faz isso aqui ó abre a porta certo pega daqui ó arreda arreda aqui mete a ferramenta daqui e não quer nem saber certo então qual que é a moral da história aqui mano a moral da história é você analisar aonde que a sua ferramenta vai entrar aonde que ela vai encostar de que jeito que ela vai encostar para você não tomar prejuízo certo olha só se você tem preguiça de tirar essa parte aqui ó certo e só vai arredar ela aqui só a ferramenta entraria beleza eu te eu te eu tirei já o amassado que tava ali mas ela aí ela ele beleza mas e aí se eu tirar eu conheço como que a peça aqui por dentro eu sei o que que tem o que que não tem certo então cara fica ligado nessa parte você caça a não achei um acesso e pum cara não é só assim certo